Olá, turma do Itavoano! Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, gente, como vocês sabem, nós estamos trabalhando aí o capítulo 6, certo? Que vem com o tema Diversidade Natural da América. Então, a gente viu aí no cenário 1, no cenário 2, no cenário 3, sobre a rede hidrográfica, sobre o clima, sobre a vegetação, sobre o relevo do continente americano, certo? Então, hoje na nossa aula, vocês irão assistir um vídeo sobre as belezas naturais da América do Sul, ok? Então, como vocês sabem, o nosso país, o Brasil, está localizado na América do Sul, né? Então, vocês irão assistir a esse vídeo sobre as belezas naturais da América do Sul. Então, assim, eu peço que vocês prestem atenção direitinho nas informações, vão anotando, porque depois eu tenho uma proposta de atividade para nota, certo? Então, não deixem de fazer, ok, meus amores? Então, na aula passada, vocês realizaram aí uma atividade no livro de geografia, referente aí ao capítulo 6, né? E tem também uma atividade do Atlas. Então, essas atividades, farei a correção na próxima aula, aí concluindo o capítulo 6. Ok, meus amores? Então, agora vocês irão assistir ao vídeo e depois realizar a atividade para nota. Vamos lá? Qualquer dúvida, é só chamar. Um lugar fascinante. Retrato da história da Terra. Abençoado pela natureza. É uma imensidão num cenário que não é delicado. Ao contrário, é rude, selvagem, mas grandiosamente sedutora. Essa é uma paisagem que provoca sensações muito diferentes. Em poucos instantes, é possível ir da tranquilidade de estar assim, num campo que parece não ter fim, ao frio na barriga de ver o chão terminar assim, bem pertinho dos nossos pés. Estamos no maior conjunto de cânions da América do Sul, onde ficamos mais pertinho do céu. São mil e quatrocentos metros de altitude, um lugar de paredões, de rios que serpenteiam pedras gigantes, cachoeiras que mergulham nas profundezas do abismo, e de florestas penduradas em precipícios. É por aqui, pelos cânions, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vamos nos aventurar. São campos e desfiladeiros que se espalham do Atlântico até a Serra. E você é nosso convidado a contemplar essa imensidão do alto. Só assim podemos viajar bem ao lado destes grandes topos. Alguns formam cordilheiras. Neste, as escarpas finas lembram uma espécie de lâmina, cortando água. Os vales, por onde correm os rios dentro dos cânions, chegam a ter 12 quilômetros de extensão. E os paredões exibem as marcas encamadas dos derrames vulcânicos que aconteceram em tempos diferentes. Fendas tão imensas que abrigam montanhas dentro delas. Nossos olhos até podem se enganar. Não registrar a verdadeira dimensão desse lugar. Então, para entender o tamanho de tudo isso, imagine que dentro de um dos maiores cânions, o Fortaleza, caberiam quase três avenidas paulistas inteiras, em todo o seu comprimento e com todos os prédios. A curiosidade desafia o medo quando resolvemos espiar as profundezas. São 36 cânions espalhados por mais de 200 quilômetros. E todos têm algo em comum. Para qualquer lado que a gente vire, os nossos olhos sempre vão encontrar a imensidão. Dos vales, dos paredões, das bordas. Uma natureza tão grandiosa que, com certeza, vai ficar para sempre na nossa lembrança. É uma paisagem única, porque em nenhum outro lugar do mundo, a natureza fez o que construiu aqui. O que aconteceu com o planeta para que surgissem essas rochas? Bom, aproximadamente 130 milhões de anos atrás, a América do Sul e a África estavam juntas. Então, nesse período, houve uma fragmentação desses continentes e foi havendo extravasamento de lava vulcânica. Quer dizer, houve uma rachadura, uma espécie de rachadura na Terra. Esse evento é um dos maiores eventos geológicos que aconteceu no planeta Terra. A paisagem de milhões de anos fica ainda mais inquietante, quando nos damos conta de que ela continua a se modificar a cada segundo, bem diante de nossos olhos. A água que esculpe a rocha brota farta da Terra. Nos campos, basta apertar um pouco a vegetação com a mão para ver que ela está mesmo em toda a parte. E nestas áreas banhadas, saem fiatos de água que se derramam em rios, um reservatório natural de vertentes cristalinas quase intocadas pelo homem. Que não passam por dentro por lavoura, não tem questão de agrotóxicos. São águas realmente muito puras. Agora, tem a questão da beleza, né? Ficar sentado aqui como a gente está no meio desse rio. Faz bem, né? Olhando essa paisagem. É muito bom. É um presente da natureza. Todos os rios desta região, além de esculpirem pedras gigantes, formam cachoeiras espetaculares, uma mais linda e mais alta que a outra. Caem como se fossem música feita especialmente para essa região. Não há um levantamento de quantas cachoeiras existem espalhadas entre as pedras. Mas há uma infinidade. E cada uma cai do jeito que o relevo obriga. Por isso, nenhuma é igual à outra. Trabalho de milhões de anos. Sim, o trabalho de escavação, né? Da erosão. É um trabalho de milhões, centenas de milhões de anos. Exatamente por isso que está como está. Neste ponto, a força da correnteza parece até ter dividido uma montanha inteira. Às vezes, o que parece um rio raso, se transforma, de repente, numa queda grandiosa de ar. Alguns rios correm paralelamente, formando pequenas ilhas. Outros se encontram no meio do caminho, juntam suas águas e correm para o meio dos campos. A gente não cansa de olhar. Dá mais um voo rasante. E outro. É difícil partir e deixar lá embaixo, esse lugar onde a natureza foi tão caprichosa. E quantas surpresas nesse passeio pelas alturas. Do alto, uma imagem rara. Um grupo de veados campeiros. Como que para nos distrair, se dispersam. E como correm. Cada animal pode alcançar até 70 km por hora. Tão rápidos que olha só como passam por baixo da cena. Mãe e filhote vão juntos. Ela na frente, como que para indicar o caminho. O maior perigo não é a proximidade dos precipícios. O homem ocupou a maior parte da terra que antes servia de casa ao animal. Sem espaço e perseguido por caçadores, o veado campeiro está quase extinto. Então, quando desaparecem no cenário gigante, a gente não pode deixar de torcer para que se mantenham assim, seguros e escondidos dentro desse paraíso. Mesmo vendo tudo assim de cima, é impossível não sentir vontade de estar lá, bem pertinho dos paredões. Trocamos então o helicóptero pelo longo do cavalo. Em grupo, seguimos para o Cânion Montenegro, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. O dia ensolarado parece perfeito. Como é linda a liberdade Sobre o lombo do cavalo E o vírus... Mas como estamos nas alturas, temos que compartilhar o espaço com elas. As nuvens passam assim, grudadas no chão. Não se intimidam com o belo sol da manhã e nem com a lua ninguante que ainda aparece lá no céu. Em poucos minutos, a gente desaparece na neblina. É o que os moradores daqui chamam de viração. O tempo muda assim em apenas alguns minutos. Num mesmo dia, pode ter neblina, sol, vento e chuva. Apesar do nevoeiro, seguimos em frente. Com frio na barriga, contornando a beira de um abismo que não conseguimos enxergar. Ai, meu Deus. Aqui tem neblina, não faço ideia onde é que está o Cânion. O risco só não existe porque estamos acompanhados de moradores e cães acostumados e esse esconde e aparece dos precipícios. Eles sabem onde está o perigo. Mas que dá medo? Ah, isso dá. Pode chegar mais. Dá uma cutucada aí. Chegar mais de mim aqui. Não, vamos bem devagar. Nossa, a gente está passando a um metro do precipício. Um pouquinho mais. 40 centímetros aqui agora, olha. Olha o fundo lá. Deus do céu. Aqui sim dá para dizer que a gente está em cima das nuvens. Em cima mesmo. É que a nuvem sai de dentro do precipício, abaixo dos nossos pés. Como se fosse uma fumaça. E que a gente está em cima das nuvens. Em cima mesmo. É que a nuvem sai de dentro do precipício, abaixo dos nossos pés. Como se fosse uma fumaça surgindo do fundo da terra. É até difícil acreditar que aqui, a poucos metros de onde estamos, tem um precipício de 1.403 metros. É o Cânion Monte Negro. E essa neblina acontece por causa da massa de ar quente que vem do oceano que fica a mais ou menos 40 quilômetros daqui. Essa massa de ar quente encontra a massa de ar frio aqui de cima da serra. E acontece esse fenômeno da natureza. Apesar da neblina, seguimos. Porque mesmo enxergando pouco mais de um palmo à frente, o visual é incrível. Eu posso passar 300 vezes aqui com um, com dois, com dez pessoas e cada vez vejo com um olho diferente. Porque tem sempre uma luz diferente, tem um pássaro diferente, o vento, sempre dá para perceber. Olha a borda do Cânion ali, que maravilha. Está começando a aparecer, né? Será que a gente vai ter sorte? Acho que sim, acho que vai levantar essa neblina toda. Isso aqui é uma mudança de pressão atmosférica e essa nuvem que está aqui dentro vai, daqui a pouco, dissipa. Pacientemente esperamos. Quem sabe a neblina se dissipe, mas não. Tudo o que vimos foram pedacinhos. Partimos levando na lembrança a imagem da paisagem bela, mesmo que escondida, e na companhia agradável de quem mora e é feliz nessa região. No dia seguinte, o Cânion nos recebeu recheado de nuvens. Até parece que queria fazer suspense, se revelando aos poucos. O engraçado é que assim a gente nem sente tanto medo. As nuvens amortecem nossos temores, porque aqui vale a máxima. O coração não sente o que os olhos não veem. E foi preciso voltar outra vez mais para ver o que tanto esperei. E na terceira vez, lá estava o monte nele, inteiro com sua grandiosidade diante de mim. Nessa hora, a gente fica sem palavras, porque nos basta a contemplação. Estamos no mesmo nível onde os pássaros voam. E aqui nas alturas vivem o beija-flor, o tico-tico, as andorinhas e a gralha azul. Um pássaro gritão, mas que tem uma missão muito especial. Boa parte das araucárias, essa árvore com copa voltada para o céu, foi plantada pela gralha azul. Ela se alimenta dos pinhões, o fruto da araucária, e costuma escondê-los durante o inverno, época de safra, para buscar depois. Mas aí acaba esquecendo e estes brotam espalhados pela região. Os pinheiros são árvores típicas do sul do Brasil e podem chegar a 50 metros de altura. A gralha é uma lição ao homem que até pouco tempo derrubava araucárias centenárias. Cortou tanto que o que vemos hoje é só 1% do que antes era uma grande floresta. Mesmo assim, a cada final de tarde, as araucárias, com seus galhos tão característicos feitos de espinhos, continuam encantando nossos olhos. Quando, junto com o sol, anunciam a noite. E mesmo quando o sol desaparece no horizonte, a paisagem é um presente. Até parece que a lua e os paredões de pedra do cânion em Taimbezinho fizeram um pacto. Que esse lugar nunca deixe de ser iluminado. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.